Hoje a gente tá aqui, gente, pra assistir com vocês aí a homenagem que o Ennerd É, acho que é um dos maiores canais, né? De informações de animes e tudo mais, do cenário geek, né? Aqui do Brasil, né? Então eu acho que é importante a gente trazer um vídeo dele aqui pra gente assistir a homenagem Era um vídeo muito esperado por mim Porque acho que é um dos maiores canais também que a gente sempre tá trazendo informação de Dragon Ball Tudo de Dragon Ball também E aqui no canal tem diversos vídeos aí de Dragon Ball Então vamos assistir esse vídeo aí com vocês e ver o que nos espera, beleza? Verdade, meus amigos Mano, o que não me sai da cabeça é quando ele falava O tio Aquila, o tio Aquila É, tipo, aquela zoação toda E é foda Vamos ver como que vai tá aí, meus amigos Exatamente Fora A luta que parou, né? Parou muito, velho Galera, o último episódio de Dragon Ball foi ao ar Meu coração quase explodiu, vocês viram, bateu emoção forte, cara Pois é, galera, nada mais justo do que a gente deixar registrado aqui nesse vídeo A nossa homenagem ao grande mito de Dragon Ball Super Pelo número 17 O 17 ganhou, mano Ah, maneiro, maneiro É bacana, a gente sempre imaginou, mas vê acontecendo É outra parada, emocionante demais Muito maneiro Enestrantes, Peter aqui Esse é um vídeo que eu não queria ter que fazer Mas, infelizmente, o nosso mestre Akira Toriyama deixou a gente no dia 1º de março Por isso, nesse vídeo a gente vai falar do quanto o Akira Toriyama impactou a cultura pop Não no Japão, né? No mundo inteiro E, claro, no nosso canal também O Inerte tá de luto O Inerte tá de luto mesmo Você não tem noção do tanto que a nossa equipe do lado de cá tá impactada A gente tá conversando direto A gente conversa entre nós direto De forma muito emocionada, sabe? A gente foi pego de surpresa E o Akira Toriyama fez parte da base desse canal aqui A obra do Akira Toriyama foi o que lançou esse canal Entende? O canal existe por causa dessa obra Muitos canais Mas vamos lá Vamos deixar essa homenagem pra Akira Toriyama juntos, ok? Dragon Ball Z Bom, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas quando se fala em Akira Toriyama Com certeza é Dragon Ball, né? Mas o Akira Toriyama começou bem antes A gente tá falando de um cara que nasceu em 5 de abril de 1955 Em Nagoya, no Japão Pra se tornar mundialmente famoso Ele percorreu um caminho difícil E que custou muito pra ele O primeiro prêmio do Akira Toriyama com desenho Aconteceu quando ele ainda era criança Numa escola de desenho que lá no Japão era conhecida como Zuga Yasa O que ele fez? Ele fez um desenho dos 101 dólares e ganhou um prêmio, olha isso O próprio Akira fala que o ponto de partida influência pra ele se tornar mangaka veio daí Desse ponto Era o Walt Disney de um lado e Osamu Tezuka do outro Pra quem não conhece, Osamu Tezuka é conhecido no Japão como o pai do mangá moderno Um dos mangás mais famosos dele é o Astro Boy Mas ele não trilhou um caminho direto, né? Na verdade ele só foi trabalhar mesmo com o mangá depois dos 23 anos Antes disso, quando terminou o colegial Ele trabalhou numa agência de publicidade onde ele fazia cartazes E uma coisa que o Akira sempre contava nas entrevistas É que ele não era um cara que cumpria horários Não era uma pessoa muito matinal e se vestia de um jeito bem casual E esse tipo de coisa tem ficado comum nos últimos anos, né? Mas num país igual o Japão, ainda mais nos anos 70, né? Por aí O estilo de roupa importava muito pra passar uma imagem de seriedade e profissionalismo Além disso, ele tava indo contra a vontade dos pais Que não queriam que ele tentasse entrar nesse mercado Mas o Akira foi firme e foi confiante no que ele queria Depois que ele deixou esse emprego na agência Ele participou de um concurso na revista Weekly Shonen Magazine em 1978 Que inclusive não deu certo Mas acabou conseguindo uma ponta na Weekly Shonen Jump Graças ao caso do Hiko Toshihima, né? Que incentivou ele a continuar enviando o mangá O primeiro trabalho original do Akira foi Wonder Island E adivinha? Ficou em último lugar nos rankings feitos pelos leitores Depois ele fez Wonder Island 2 no mesmo ano de 1978 E também deu ruim, né? Mesmo assim o cara foi teimoso e foi persistente Lançou o Today's Island em 1979 Até que o Toshihima pediu pra ele fazer uma personagem mulher Foi nessa época que ele criou meio que sem vontade A Tomato, the Cuties and Gums Show em 1979 E só pra vocês terem uma noção No primeiro Wonder Island, o Akira Toshihima pensava em desistir Ele queria desistir Ele ia pegar a grana e sair fora Mas ele continuou Vocês percebem como que algumas decisões podem realmente mudar nossas vidas? E não só nossas vidas, mas a vida de várias gerações, de várias pessoas Ele ficou um ano insistindo no mangá fracassado Até que surgiu uma pontinha de sucesso em 1979 Imagina o tanto de gente que não desmotivou ele nessa época, né? Se com sucesso as pessoas tentam te colocar pra baixo Imagina em algo que você tá fracassando Sempre tem aquele tio do Eu falei que isso não ia dar certo, né? Saca? Enfim, mas o Akira continuou e criou o Doctor Slump Galera, aí sim o sucesso veio Foi o Doctor Slump que deixou o Akira Toriyama famoso As histórias da Arali na Vila Pinguim É um sucesso gigantesco no Japão Durante esses quatro anos vendeu 35 milhões de cópias Pra você que nunca leu, leia Na boa, o humor do Akira Toriyama é a essência dele Tá lá, tá em Doctor Slump Doctor Slump foi lançado de 1980 a 1984 na Shonen Jump E em 1981 rendeu pro Akira o prêmio Shogakukan Mangá Galera, olha isso Em três anos ele saiu de um mangá fracassado E conquistou um dos principais prêmios de mangá no Japão O sucesso era tanto que obviamente virou anime na Fuji TV Aí durante esse tempo ele fez vários one shots Como por exemplo Polaroid Que ficou em primeiro lugar no concurso Reader's Choice Depois ele fez Madmatic, Pink, Chobi, Chobi 2 E com todo sucesso e grana entrando Ele criou o Bird Studio Que chama Bird porque o nome dele Tori De Toriyama significa pássaro Ele então contratou um assistente pra ajudar com os mangás que ele fazia Em 1983 o editor pediu pra ele criar um mangá de Kung Fu Já que o Akira adorava os filmes do Jack Chan E já tinha assistido inclusive O Mestre Invencível mais de 10 vezes Foi aí que surgiu o one shot em duas partes Chamado Dragon Boy Exatamente, Dragon Boy Essa história é praticamente o protótipo de Dragon Ball É a história de um menino chamado Tang Tong Que tem que levar uma princesa pro país natal dela E olha só, ele recebe ajuda de uma esfera do dragão O Akira revelou numa entrevista que o Tang Tong foi inspiração pro Goku O menino tinha um par de asas que, segundo Akira Servia pra diferenciar dos outros personagens Foi por causa disso que ele resolveu colocar uma cauda no Goku Sabe, pra ficar fácil de reconhecer Só de olhar uma vez só pra ele, sabe Algo bem peculiar no Goku Se Dragon Boy, né Tinha elementos pro Goku Esfera do Dragão Até mesmo a Tite Outro one shot do mesmo ano Serviu como protótipo na tecnologia E também na relação Goku e Buma O mangá As Aventuras de Tom Poo Só de passar as páginas, galera Você vai reconhecer várias cenas Que o Akira aproveitou no começo de Dragon Ball Mas enfim, finalmente Em 1984 O Akira lança Dragon Ball E aí eu nem preciso lembrar pra vocês Do quão grande é Dragon Ball pro mundo Não é pro Japão, é pro mundo A gente tá falando de um dos maiores animes da história Se não o maior Se não o maior Vamos desenhar a Titeira do Dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desenhar a Titeira do Dragão O monstro desconhecido mora aqui E eu digo o maior em tudo, entende Em relevância, em prestígio Inspiração Se hoje você é fã de Naruto, One Piece Jintama, Samurai X Assassination Classroom One Punch Man Vários outros animes Galera, na boa Dragon Ball tem muita Mas muita influência em todos esses animes A influência do Dragon Ball Por si só é gigantesca O mundo inteiro conhece o Goku Quem não conhece o Goku Hoje ele é tão conhecido Como por exemplo Personas como Super Mets O Goku é conhecido Não só no Oriente No Ocidente inteiro Mas o Akira vai além do Dragon Ball Ele influenciou a cultura pop como um todo E várias gerações de mangakás Filmes, mangás, animes Figures, jogos, videogames Quem aqui de vocês Seja em um jogo Dragon Quest ou Chrono Trigger E não percebeu o traço do Akira na arte do game Sem falar claro dos vários jogos de Dragon Ball Lógica, tem vários jogos de Dragon Ball Principalmente Dragon Ball Z Budokai tem em Kaixi 3 E logo logo vai ganhar uma continuação da série O cheiro do humor das obras dele inspira outras obras Assim como as lutas de Dragon Ball sendo aproveitadas até por Hollywood É uma coisa de louco isso né Como ele passou isso Transcedeu isso somente de um mangá pro mundo inteiro A luta do Superman com o Zord galera Inspiração total nas lutas de Dragon Ball A própria artista que fez storyboard do filme A Jay Oliva Ela disse que praticamente copiou o Dragon Ball Z naquela luta Na boa Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida O Akira te inspirou com a obra dele Com certeza Tipo seja numa reunião com os amigos Videogame Ir pra academia Fazer alguma luta Sei lá Qualquer coisa veio de Dragon Ball Um gesto Um trejeito Uma fala sua É difícil alguém que gosta de anime Não conhecer pelo menos uma música do Dragon Ball E claro O Akira também inspirou esse canal Foi além da inspiração né O Akira ajudou o alicerce do Weinerd Deixa eu tentar passar isso pra vocês E eu vou tentar passar realmente sem me emocionar É difícil Mas assim O Weinerd Ele existia E eu nem falava de Dragon Ball aqui no canal Beleza Eu falava de Dragon Ball Mas vídeos muito casuais né Eram os vídeos atemporais Que eu jogava no canal Alguma lista Três personagens que vencem o Goku Coisas desse tipo Oi eu sou o Goku Resolvi invadir o vídeo do Weinerd Porque é muito melhor você ouvir essa história De quem a viveu Cara Que da hora Eu não conheço ninguém no mundo Que conheça ela melhor do que eu Então vem comigo conferir As melhores curiosidades de Dragon Ball Um dia eu resolvi Apostar em análise De Dragon Ball Super Eu nunca tinha feito Comecei a fazer Em Dragon Ball Super No Torneio de Poder Sem saber que ia dar certo Perguntei pro pessoal da minha equipe Vocês acham que vai funcionar? Ah vamos tentar Vamos ver o que vai ser E eu confesso pra vocês Eu não assistia Dragon Ball antes Eu escrevi A Batalha Mortal Naruto vs Dragon Ball Sem conhecer nenhuma das duas obras Mano Mano E hoje ele é um dos maiores conhecedores É bizarro Que foda Eu vou botar as duas coisas pra discutirem Eu acompanhando o chat Eu comecei a me inscrever Foi assim que saiu Uma das matérias de montagem Que eu mais gostei de fazer Depois Eu gostei tanto das duas obras Que eu não parava de consumir isso Entende? E aí eu resolvi apostar Na análise De Dragon Ball Super E aí aconteceu o meu one hit Eu diria Foi ali que eu explodi Foi ali que o canal explodiu Cada vídeo meu Cada vídeo meu Caraca Então eu acho que Eu conheci pra todos vocês Por causa disso Muitos vocês podem falar Não, você apareceu por causa de Marvel Mas você me conheceu por Marvel Caso você tenha me conhecido por Marvel Porque antes teve Dragon Ball Que me deu alcance no YouTube Então tudo que eu faço hoje Os outros canais que eu tenho Tudo eu acho que veio daqui Veio de Dragon Ball Financeiramente Beleza Eu tava bem Porque eu tinha outros trabalhos Mas eu apareci pra vocês Por causa de Dragon Ball Toda equipe que trabalha Nesse canal Deve muito a Dragon Ball Entende? Essas camisas que eu visto Se eu olhar o meu armário Tipo 50% é Dragon Ball A outra metade É dividida em várias outras obras Pra você ver a quantidade De obras que eu fiz aqui dentro De vídeos que eu fiz aqui dentro Voltado pra Dragon Ball Então Esse canal deve muito Ao Akira Toriyama Entende? Você percebe então Como a obra dele Ele ajudou várias outras pessoas A conquistarem algo na vida É incrível Então é lógico que eu sinto Pra caramba Esse luto Entende? E a gente não pode esquecer Que tudo isso que o Akira Deixou como legado Foi feito com muito esforço Às vezes até de forma desumana O próprio Akira Deixou claro que ele trabalhava tanto Que uma vez ele não conseguia Nem mexer as próprias mãos Mesmo assim O editor fez ele trabalhar Isso é meio que a indústria Dos mangakas que faz isso As pessoas se esforçam muito Ficam muito cansadas Estressadas Passam mal O sistema imunológico baixa Eu vou deixar o trecho Essa entrevista do Akira Pra vocês aí Olha Torishima-san disse Que eu tinha que fazer Dois capítulos em uma semana Ou chegaria tarde demais Eu estava exausto Por ter acabado De terminar o mangá Então eu respondi Que mal conseguia mover as mãos Devido aos tendões inflamados Ele me disse Pra tentar escrever meu nome E eu disse Claro que posso escrever meu nome Então ele disse Se você consegue escrever seu nome Então você consegue desenhar mangá Que tipo de lógica é esta? No final dessa história Akira ri Mas é claro que ele ri Porque já passou né Tipo Faz parte da trajetória dele É um ponto baixo Da trajetória dele Mas a real galera Era o que eu falei O mercado japonês Ele é muito rígido Na produção de mangá Se você só pudesse respirar Se era só isso E pudesse fazer Ainda assim Você tinha que continuar escrevendo Não só na época Hoje ainda tem muito problema O Ichiro Oda mesmo Disse que a cada 5 capítulos De One Piece Ele tira folga Pra evitar ficar doente Igual ele ficou um tempo atrás O cara chegou a entregar O mangá inacabado Imagina a pressão Entende? E tem vários A Aizawa de Nana Que deixou a série Porque estava muito cansada Ficou muito doente Quando ela trabalhava lá no mangá O Takehiko Inoue Do vagabonde Que paralisou o mangá por anos O que pra muitos fãs É por causa da saúde O Kentaro Miura Do Benzema Que infelizmente Deixou a gente Ele direto Dava uma pausa Nas publicações Por exaustão Outro que eu sou muito fã Toshihiro Togashi De Okucho E de Hunter x Hunter Ele também tinha problemas de saúde Bastante Depois que você passa A pesquisar a indústria Do mangá e do anime Você começa a perceber Que a vida desses caras Não é fácil Por isso a gente tem que valorizar A gente tem que evitar Ficar cobrando Quando acontece um hiato Achando que o cara É uma inteligência artificial Que trabalha Sem descanso nenhum pra gente Os caras precisam de descanso O Akira passou por todo o sucesso E quanto mais no topo Dessa indústria Mais pressão você sofre Claro, o Akira continuou com a gente Entregou as melhores histórias possíveis Eu só posso agradecer Só posso agradecer Akira, obrigado Obrigado, Akira Obrigado por não ter desistido Quando o fracasso Era a única realidade Ao seu redor Obrigado por ter suportado A pressão desse mercado Obrigado por não lançar Dragon Ball No lugar de Dragon Ball Obrigado pelo legado Que você deixou pra todos nós Pra toda a indústria do mangá Pra tudo que vai vir depois Pra tudo que vai vir agora Em diante E vocês que estão comigo Aqui no canal Desde o começo Não se esqueçam jamais Do legado do Akira Você que é criança E tá assistindo Dragon Ball Agora Carrega os bons valores Que Akira entrega pra gente Absorvam pra vocês Tudo que cada personagem Tem de melhor A inocência E a bondade do Goku Em perdoar até mesmo Os piores inimigos dele O amor do Vegeta Pela família A importância Que a Xixi dá Pros estudos A obediência Que o Gohan Tem pelos pais E se você é fã Das antigas Passa esses valores Pros seus filhos Coloca eles Pra assistir Dragon Ball Brinca com eles Dragon Ball Se transformem Super Saiyajins juntos Eu fiz isso Com meus filhos É bom demais É como eu deixei Lá no meu Instagram Legado Essa é a palavra O legado Que o Akira Toriyama criou Vai ser eterno É eterno O maior de todos Os animes e mangás E pra finalizar Eu não vou nem me despedir Pedindo like Nem nada Ok Vamos fazer a Genkidama juntos Ok Eu e vocês agora Juntos Levanta a mão comigo agora Vai Bora Ai gente que emocionante né Caralho Surreal né É emocionante demais né É emocionante E esse vídeo Trouxe pra gente A trajetória dele né Com esse vídeo A gente passa a conhecer Então desde o início Como tudo começou né Verdade E como ele se tornou Tão grande né Nossa gente É muito louco Pensar que ele tinha É sempre assim né Você tem tudo pra desistir Tudo pra desistir Tudo pra desistir E quando você persiste Continua a persistir Dá tudo certo É muito louco também Saber que ele Mesmo a primeira obra Tendo sido né Ficado em último lugar Tudo mais Ele fez a continuação Da mesma obra Ou seja Ele não apostou Nem em outra obra Ele continuou Com a mesma Apesar né De ter ficado Em último lugar E tudo mais E mano É o que eu falei gente No vídeo de ontem É tipo Mano Quantos empregos Dragon Ball não gerou Nossa velho Sabe Tipo gente Que faz camiseta De Dragon Ball Pra vender Que faz produto personalizado De Dragon Ball Pra vender Sabe Que faz bolo De Dragon Ball Olha isso É surreal Se a gente for pensar Como que Mano do céu A pirâmide Que isso formou Uma pessoa É muito louco De uma pessoa Mundialmente Eu tenho certeza Que não é só aqui no Brasil É mundialmente É muito louco isso Cara Diversos canais No Youtube Diversas páginas Que falam Comentam sobre Quantas obras Passaram a existir Depois De Dragon Ball Gente É muito louco É muito inspirador É uma história Muito inspiradora Dele Realmente Uma morte impactante Ninguém esperava E que realmente Parou Parou Geral Muito louco Ainda mais Para a comunidade Que acompanha Assiste anime E tudo mais É muito louco Gente Muito louco E tipo assim O que é mais foda Do Dragon Ball É que velho Não tem episódio chato Não tem episódio chato Nossa Você vai falar Você vai falar assim Caraca Mano Estou dormindo Não A história é legal As músicas Quem não consegue Cantar uma música Fica na mente As lutas Foi inspirada até no filme A mulher falou Copiou Sim Foda né Gente É muito foda Não tem jeito Por isso que eu sempre falo Desde o começo Dragon Ball É Dragon Ball Exatamente Apenas Caraca É demais velho Muito da homenagem É muito legal também Ele reconhecer também Que o canal É E outra coisa também Gente Que ele falou no vídeo Que eu não sabia Que ele antes Não tinha assistido Eu também não sabia E ele conseguiu fazer Muito louco E hoje Ele se tornou Um dos maiores conhecedores Desse nicho De animes Enfim HQs E tudo mais Muito louco Comenta pra gente aí Se você pegou Você conheceu ele Na época do Que ele começou né Lançar os vídeos Dragon Ball Exatamente Ou mais depois Comente aí Que queremos saber Adorei o vídeo Realmente Uma homenagem indigna E é muito bonito A gente ver também Vários canais Muita gente postando Homenagem e tudo mais Dá pra gente né Sentir o carinho Que todo mundo tinha Pela obra E principalmente Pelo Criador né Que nossa cara Gerou tantas emoções Pra todo mundo Muito legal Gostei dessa Link dama aí Do final aí Meus amigos Exatamente Pra representar Porque eu acho Que o que marcou também O Dragon Ball Foi esse episódio aí É Caramba Muito bom É emocionante Quem nunca chorou Fazer nesse episódio aí É David É isso Espero que tenham gostado Gente A gente se vê então No próximo vídeo Tchau Tchau